Olá professores, professoras, gestores escolares, estudantes também que estão tendo a oportunidade de nos assistir. Eu sou Adelaide Ninguis, professora Adelaide, sou supervisora da rede estadual de ensino. Atualmente estou como superintendente de gestão de ensino e desenvolvimento da aprendizagem e também trabalhando aí nesse processo de implementação junto com uma equipe enorme, uma grande equipe que estamos nesse processo juntamente com vocês para assegurar a implementação da reformulação do ensino médio. Hoje nós daremos continuidade aos seminários de disseminação do documento do território maranhense para o ensino médio e nós temos de forma muito especial hoje um bate-papo aqui com as duas professoras, a professora Patrícia e a professora Leonora, onde nós trataremos sobre itinerários formativos. E o que seriam esses itinerários formativos? Então nós já sabemos que com a determinação da lei 3.415, os estados precisavam e precisaram se adequar à nova organização curricular. Então para além da ampliação da carga horária que ocorreu como determinação a partir desta lei, o grande desafio para os estados, nós pensamos assim aqui, certo? Mas especialmente para a rede estadual do Maranhão está sendo a implantação dos itinerários formativos. E a gente sabe, quando se fala de itinerários, a gente pensa o quê? Percurso, né? A gente pensa em caminho, em trajetória. E aí a gente vai hoje conversar com essas professoras que vão trazer as duas perspectivas de possibilidades de oferta de itinerários formativos, né? Então nós vamos estar trazendo inicialmente para essa conversa, nós traremos a professora Patrícia, né? Professora Patrícia de Jesus da Cruz Fernandes, a professora Patrícia vai trazer para a gente sobre o que é esse itinerário, como é a concepção a partir desta legislação atual do Brasil e como ela foi concebida pela rede estadual de ensino, né? A professora Patrícia, ela é pedagoga, pós-graduada em educação inclusiva pela Faculdade do Ensino Superior, Dom Bosco, IMB, nem isso professora? Em gestão educacional pelo IBMEP, especialista em educação efetiva da rede estadual de ensino do Maranhão, com atuação no planejamento e acompanhamento pedagógico de sistemas educacionais. A professora atualmente exerce o cargo de supervisora de currículo do estado do Maranhão, né? Então é alguém que está nesse processo, né? De forma muito envolvida, né? Para que a escola tenha o suporte necessário para assegurar, né? Essas novas práticas e esses novos componentes, bem como as perspectivas sobre os itinerários que deverão ser ofertados, né professora, a partir de 2023 deverão ser ofertados os itinerários formativos, a equipe de currículo está muito envolvida nesse processo e a professora Patrícia, né? Ela vai trazer isso para a gente, certo? E nós teremos logo depois da professora Patrícia, a professora Leonora, que também vou apresentar, né? Para vocês e que vai trazer para a gente a perspectiva de oferta do quinto itinerário, assim pensado na perspectiva nacional, né? Como o itinerário de oferta da educação técnica e profissional. Mas vamos lá, né? Vamos iniciar com a professora Patrícia. Professora, seja muito bem-vinda e vamos ouvi-la, né professora? Obrigada, professora Adelaide. Muito obrigada pelo convite, né? É com grande satisfação que a gente vem conversar um pouquinho, né? Sobre esse desafio, né? Que nós temos vivenciado da implantação do currículo, né? Dessa nova arquitetura, né? Que tem se desenhado e se executado em nossa rede, né? É oportunidade, né? De falar mais próximo com os nossos educadores, né? Dar seguimento a essa implantação de reformulação, né? A gente não pode perder qualquer momento oportuno que venha apoiar as equipes escolares, né? E tampouco, né? Diversificar as atividades em relação à apropriação desse currículo, né? Então a gente vai conversar, sim, sobre essas perspectivas e possibilidades para os itinerários formativos hoje, né? Isso tudo à luz do documento curricular do território maranhense, né? Colocando justamente na posição de trajetória desenhada para esse momento, né? O que que a nossa nossa rede vai ter de encaminhamentos, né? Para o ano letivo de 2023 e que já prevê execução de ações agora já no final letivo de 2022, né? Então a gente vem aí conversar sobre trajetória, sobre oportunidades, né? Como é que a gente vai ampliar as competências pedagógicas dos nossos docentes, dos nossos gestores, dos nossos técnicos, né? E apoio pedagógico escolar, no sentido da gente garantir, né? A ampliação das oportunidades dos nossos estudantes, né? Então aí nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de habilidades, né? Sobre a mola mestra desse currículo, que é o protagonismo estudantil também, né? Sobre aprendizagem ativas e metodologias. Nesse momento aqui, a gente se coloca também à disposição, né? Enquanto representante, né? Da supervisão do currículo escolar, da SEDUC, para esclarecimento e para ampliação de outros debates, né? Acerca dessa temática. Né? Eu aproveito também, né? Para anunciar, né? Que aqui a gente vai ter um diálogo muito próximo sobre as atividades e as bases organizativas dessa oferta, né? De como os itinerários poderão, na sua complementaridade, né? Desenhar a muitas mãos, né? Essa nossa responsabilidade, porque a gente tem que ter muita clareza, né? De que não é a Secretaria de Educação, que sozinha fará, né? Não será somente a nível institucional, né? A gente precisa contar aí com compromisso docente, né? Com a nossa responsabilidade pedagógica de rede inteira, né? A responsabilidade social que pesa, né? Nesse percurso formativo do estudante para garantir a ele justamente condições equânimes, né? De oportunidade, de acesso a campos do saber e a oportunidades na sua perspectiva futura, né? Tudo como você bem falou, relacionado aos projetos de vida, né? E as especificidades daquilo que eles desenharam, né? Para a sua vida pessoal, né? Acadêmica, profissional, enfim, né? Então a gente vai sim partir de uma visão que a gente consegue implementar, né? Nesse processo, estamos aí aprendendo nesse caminho, né? E ao mesmo tempo nos colocando para esse aperfeiçoamento, para esse aperfeiçoamento, né? Dessas atividades e aí essa tarefa é complexa, sim, né? Mas ela é muito oportuna, né? Porque a gente precisa, sim, colocar a educação e o currículo a favor de todos, né? E, claro, né? Pensar numa educação para a coletividade, para os nossos estudantes maranhenses com muita coerência, né? Com muito alinhamento e com segurança para essa execução. Então, já para começo de conversa, né? A gente precisa conceituar, né? O que que são esses itinerários formativos, né? E aí a gente parte, sim, daqui dessa pergunta norteadora, né? Porque os itinerários formativos nada mais são do que unidades curriculares também, né? De ampliação de conhecimentos, né? De preparação para a concretização do projeto de vida dos estudantes, né? Então, vem a nossa matriz curricular agregar, né? Como previsto na legislação, né? Enquanto componentes que oferecem caminhos de aprofundamentos distintos, né? Onde os estudantes terão oportunidades, né? De a partir das áreas do conhecimento diversas, né? Recorrerem, né? A uma formação integral, integradora, inclusive a formação profissional técnica, né? E também são elementos organizados em um conjunto de estratégias, né? De oferta para desenvolver competências específicas. Então, na nossa rede, a gente segue um percurso muito bem pensado, né? Para garantir os direitos de aprendizagem dos nossos estudantes, né? E aqui, nesse momento, os estudantes têm justamente a oportunidade de escolher. Então, os itinerários formativos são, né? A essência desse currículo, o momento em que o estudante se envolve, se engaja, se identifica, né? No seu processo de escolha formativa, né? E aí, além disso, como é que surgem, né? Então, esses itinerários formativos, né? A gente parte de um problema, lógico, né? Uma referência e dados estatísticos, educacionais, né? Nos mostram que o próprio currículo, ele não vinha atendendo as necessidades e as demandas da sociedade, sobretudo as demandas dos nossos jovens, né? Também adultos e idosos, que percorrem, né? Esse nível de ensino. E aí, esse problema, ele está muito característico, né? Quando a gente tem dados aí do próprio Concede, né? Em alguns debates, né? Dos próprios conselheiros nacionais de educação, com relação ao perfil do nosso alunado, né? Quando a gente, a nível de Brasil, de acordo com esses dados, né? De 2021, a gente tinha um público de 9,2 milhões de estudantes no ensino médio e aí, desse público, isso no ano de 2020, né? A gente tinha 60% dos jovens que não conseguiam concluir essa etapa de ensino, né? Então, o que que nós diríamos? Que ainda assim, né? Que a gente tivesse a oportunidade de escolarização para esses estudantes, ainda assim, ela não estava alcançando o sucesso. Então, ainda que eu tivesse 100% dos estudantes em idade escolar, a gente não estava com garantia de sucesso escolar, né? Estávamos aí com um grande desafio. Além disso, 83% desses estudantes, eles acabam ingressando no mercado de trabalho sem a formação de nível médio e também sem uma formação para o trabalho, né? E aí, o que que a gente vai perceber? Que os nossos estudantes em idade escolar, eles acabam indo pelas demandas próprias da sua família, né? Pelas necessidades financeiras, precisando se distanciar da escola, né? E aí, ainda que a gente tenha outros dados, outros índices em relação à distorção, idade séria, né? De fato, a gente consegue, ao estudante concludente do ensino médio, alcançar uma conclusão desse pequeno grupo, né? Que finaliza essa etapa, mas ainda assim, às vezes, a gente não consegue desenvolver todo o conhecimento necessário e previsto para essa etapa, as competências e habilidades. A partir desse olhar, como o ensino médio, ela é responsabilidade e a última etapa, né? Específica da educação básica que o Estado tem, é forte fomento, né? Na garantia, então, o que que acontece? A gente se pressou e se precisou se preocupar como é que a gente poderia tornar essa etapa mais atrativa para os nossos estudantes, né? Que pudesse garantir a permanência, a sua participação, o seu envolvimento e os fizesse estar motivados durante todo esse processo. E aí, então, né? Essa flexibilização curricular, ela vem justamente casar com tudo isso, né? Uma diversificação que possa atender, né? Todas as diferenças dos territórios, né? Todas as possibilidades dos diversos sistemas de ensino, né? Seria algo ideal, né? Como tem sido nessa proposta de implementação, né? Para a execução de um currículo cada vez mais próximo dos anseios dos nossos jovens. Portanto, esses itinerários formativos, eles têm quatro objetivos principais, né? E esses objetivos, eles estão previstos tanto na portaria 1432, lá de 2018, também na portaria 733, né? Que prevê a oferta, a implantação e o suporte para a execução desse itinerário formativo, né? E o primeiro desses objetivos é aprofundar, né? O objetivo de ampliação, né? Das aprendizagens. Então, a gente vai ter uma complementação nessas unidades, né? Das competências gerais, né? Das habilidades específicas, das áreas do conhecimento, né? E também uma complementação a nível de formação técnica e profissional, se assim os nossos estudantes desejarem seguir. Além disso, né? Ele precisa consolidar uma formação integral, né? Desenvolvendo sua autonomia, né? Executando e realizando seus projetos de vida e promovendo também valores universais, né? Então, desenvolvimento de habilidades relativas à ética, à liberdade, à democracia, à justiça social, né? Pluralidade, solidariedade, né? Ao meio ambiente, sustentabilidade e, além de tudo isso, desenvolvendo habilidades, né? Num quarto objetivo, né? De visão ampla de mundo, né? Heterogênea, com capacidade de tomar decisões, de pensar e olhar também para o outro, né? Na interação com seus pares e agir significativamente na sociedade. Bom, os itinerários formativos trazem importantes impactos, né? Para a vida do estudante, né? Basicamente, continuidade dos estudos, então garantir que ele tem interesse em prosseguir, prosseguir até o final do ensino médio, né? Uma provável atuação no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? Mais segura, mais assertiva e coerente com aquilo que ele pode aprofundar sobre os seus, as suas formações específicas, dos caminhos que ele deseja trilhar, né? Também, um estudante mais colaborativo na resolução de demandas complexas, né? Da vida cotidiana, né? E de modo que ele possa exercer plenamente a sua cidadania. E aí, na rede estadual de ensino, né? Com toda essa arquitetura organizada, nós temos aí nas diversas matrizes curriculares, né? Uma estruturação prevista com carga horária para a formação geral básica, né? E para a parte diversificada e também a gente prevê essa organização da rede estadual estruturada do mesmo modo como a própria tutoria, o próprio componente curricular de eletiva, né? Os pré-itinerários formativos, que são balizas, né? Para a oferta do itinerário, né? Também assentado assim estão os itinerários formativos nos eixos estruturantes, né? E aí os eixos vêm para garantir que os jovens, independente do itinerário formativo que eles pretendam ou independente daquilo que eles querem cursar, né? Eles tenham experiências educativas conectadas à realidade e que também promovam, né? A sua formação pessoal, profissional e, claro, cidadã. A partir disso, então, são quatro eixos estruturantes que o estudante vai percorrer durante o seu processo formativo. É a investigação científica, o eixo de mediação e intervenção sociocultural, também o eixo de processos criativos e o eixo estruturante de empreendedorismo, né? A nível de investigação científica, esse currículo está todo embasado e fundamentado para desenvolver práticas e produções científicas, né? Então, algo articulado e próximo ao pensar e fazer científico, que a gente já detalha à frente, né? No contexto do eixo de mediação e intervenção sociocultural, né? As práticas dos estudantes direcionadas para as relações sociais, para o meio ambiente e em processos criativos, né? Com a mobilização de conhecimentos que eles possam desenvolver projetos, trazer inovações para a realidade escolar e para a comunidade de modo geral. Além da perspectiva do eixo estruturante de empreendedorismo, onde ele vai empreender nos seus projetos pessoais, nas suas práticas pessoais e produtivas. No eixo de investigação científica, os estudantes, eles participam durante esse currículo, né? Durante o seu percurso formativo, eles participam da realização de uma pesquisa científica, né? Que é compreendida como um procedimento privilegiado, integrador, né? De conhecimentos de diferentes áreas, né? E aí, não algo muito distante daquilo que a gente já vem fazendo há tanto tempo, né? Numa perspectiva investigativa da educação, mobilizadora de metodologias diferenciadas, ativas, que coloquem o estudante no centro desse processo. Então, também no eixo de investigação científica, a gente já executa muita coisa. O processo, ele pressupõe que o professor, com o olhar sobre o itinerário, ele passe da identificação de uma dúvida, de uma questão ou problema, do levantamento, da formulação de testes, hipóteses, a seleção de informações e de fontes confiáveis, né? Além disso, mobilizando que o estudante interprete, elabore, faça uso ético das formações, das informações coletadas, a identificação, como utilizar os conhecimentos gerados a partir das pesquisas executadas, desenvolvidas, né? Dos problemas diversos debatidos. E também o instrui no sentido de como ele pode comunicar, né? As conclusões e a utilização de diferentes linguagens, né? Então, o eixo de investigação científica, ele nada mais é do que um estudo aprofundado sobre a pesquisa, né? A gente pode debater aí orientações sobre a metodologia da pesquisa, o que que envolve as etapas de uma pesquisa, sempre trabalhando isso dentro dos eixos estruturantes demais, em integração e também com os objetos de conhecimento da formação geral básica. No eixo de processos criativos, os estudantes já participam de outros projetos dentro da escola, né? Que venham utilizar a integração também de diversas manifestações, né? Manifestações aí de linguagem, manifestações sensoriais, né? Vivências mesmo nas artes, né? Artísticas e plásticas, culturais, midiáticas e também aplicando cientificamente tudo isso, né? E aí no processo criativos, o que que se pressupõe, né? Que exista a identificação e o aprofundamento de um tema, de um problema, né? Que orientará justamente posterior a elaboração e a apresentação e difusão de uma ação, um produto, um protótipo, um modelo ou solução criativa, tais como obras, né? Os espetáculos artísticos e culturais, as campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, né? Jogos didáticos, robôs, circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais, né? Aquilo que o professor vivencia quando ele mobiliza os estudantes numa data comemorativa para pensarem numa dança ser apresentada, né? Imobilizar conhecimentos a partir disso, ou quando o professor propõe que eles construam uma maquete, né? Ou que elaborem poemas, né? Ou estruturem uma peça teatral a partir daquele conhecimento proposto. Assim, também no eixo de mediação e intervenção sociocultural, nós vamos privilegiar o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, né? O engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural, ambiental, né? Que os leve a promover transformações positivas na comunidade. Então, aqui nos processos do eixo de mediação e intervenção cultural, né? A gente vai partir de diagnósticos da realidade, dos problemas oriundos da escola, né? Das experiências de uma turma, né? E aí, eles vão pensar sobre o que eles podem fazer com base nesses dados, né? E para intervir nessa comunidade local, a exemplo, para despertar e fortalecer um gremio estudantil, né? Então, como é que a gente vai ampliar, né? Com os estudantes, conhecimento sobre o problema a ser enfrentado, o planejamento, a execução, avaliação de uma possível ação social e ambiental a ser executada na escola, como a gente já prevê, já tem muitas hortas em desenvolvimento, projetos de reciclagem, né? Compostagem e tantas outras iniciativas, né? Que foram apontadas e sinalizadas para a gente muito recentemente na feira de ciência e sustentabilidade realizada na rede, né? E aí, a gente vai superando a partir dos processos do eixo de mediação e intervenção sociocultural, né? As situações de conflitos interculturais também dentro da escola, né? Superação de obstáculos de combate à violência no ambiente escolar, o bullying. Então, né? A gente vai dentro da escola aproveitando o trabalho do eixo, né? E fazendo os ajustes de rota, na rota pedagógica mesmo. E por último, o eixo de empreendedorismo, né? Onde os estudantes são estimulados a criar, né? Criar empreendimentos pessoais e até produtivos, né? Articulados com o seu projeto de vida que fortaleçam a sua atuação como protagonistas da própria trajetória. No empreendedorismo, né? A gente vai pressupor processos de identificação de potenciais desafios, interesses, as aspirações pessoais, né? A análise de um contexto externo, né? Inclusive em relação ao mundo do trabalho. A elaboração de um projeto escolar. Exemplo, uma festa de terceirão, né? Que se quer realizar de formatura da terceira série. Então, vamos pensar em estratégias para que a escola consiga obter recursos, né? Por iniciativas estudantis, vendas de lanches, doados, enfim, né? Então, são realizações de ações piloto, né? Para testagem, para aprimoramento, né? Dos estudantes na elaboração de projetos e no desenvolvimento dos seus projetos de vida também. Patrícia, tu falaste muito em integração, né? Falaste de protagonismo, que eu acho que é a essência, né? Como nós vimos, da proposta, né? E aí a gente precisa pensar quais são as propositivas, efetivamente, dentro dessa arquitetura curricular, né? Então, assim, a partir desses eixos estruturantes, a partir dos princípios balizadores dessa reformulação. Então, assim, agora, diz para a gente como está organizado, né? Como foi pensada essa arquitetura, haja vista todo o contexto de todos os desafios, inclusive, sistemáticos de toda e qualquer rede estadual, obviamente. Por quê? Porque para a oferta do ensino, né? Requer, aí, vários insumos, inclusive e principalmente, essencialmente, o professor. E nós somos professores que são especialistas, né? Então, assim, como é que está sendo essa oferta? Como é que está sendo essa proposta, essa arquitetura, né? Haja vista os princípios que você falou, né? Pensando também nos eixos estruturantes, que foi fantástico, né? Pensar a organização dos saberes dos estudantes, a partir de novas concepções, concepções de interação, trazer a discussão da necessidade da projeção científica, né? Que a gente discute muito de que a iniciação científica, a organização metodológica, ela precisa vir desde a primeira infância, né? Quando a criança começa aí a manipular. E agora a gente está pensando aqui, uma estrutura curricular, né? Que tem o estudante como centralidade, o seu projeto de vida e o desafio está. Como ofertar isso, né? Então, como pensar? Como está realmente essa arquitetura? Bom, Adelaide, né? Nesse contexto do itinerário formativo de áreas, né? A gente chamaria, poderia chamar até de acadêmicos, né? Eles vêm numa arquitetura integrada, né? E aí a palavra acadêmico, né? Vem por esse caráter mesmo academicista, né? De pensar nas oportunidades que os nossos estudantes podem ter a partir das diversas áreas do conhecimento. E aí essas áreas se encontram nessa arquitetura integrada, né? Uma arquitetura integrada que contempla a interdisciplinaridade entre as áreas, essa complementaridade, né? E possibilita caminhos, né? Pra escola, onde os itinerários formativos reflitam as diversidades da rede, as necessidades dos nossos estudantes e os próprios anseios, né? Da comunidade acadêmica e das comunidades escolares, né? E da nossa sociedade maranhense. Nessa arquitetura integrada, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma oferta de itinerário formativo integrado que contemple oportunidades em condições de igualdade para os nossos estudantes. Então, há exemplo muito recente, né? A gente teve um número significativo no ano de 2021 de estudantes da rede pública, né? Que foram aprovados no programa de seleção gradual, né? O PAES, né? Da UEMA. E aí a Universidade Estadual do Maranhão demonstrou quanto o acesso, né? Tem sido de condições de igualdade, de concorrência, tanto de estudantes da rede pública quanto da rede privada possibilitando o acesso aos nossos estudantes. Então, esse perfil formativo em caráter integrado, embora ele ainda não tenha impactado tão significativamente nos resultados de 2021, mas ele já possibilita e amplia, né? Justamente que a gente consiga agregar a formação dos nossos estudantes, né? A ampliação dessas oportunidades, né? E aí ele vem, assim, organizado em itinerários que integram, itinerários formativos integrados. Essa é a nomenclatura que ele recebe, né? Além do itinerário de educação profissional e técnica, né? O quinto itinerário, GPT. Mas aí a gente tem quatro itinerários formativos integrados. Que é o itinerário formativo de ciências humanas e linguagem, o itinerário formativo de ciências da saúde, o itinerário formativo de ciências exatas, tecnológicas e da terra e o itinerário formativo de ciências sociais, econômicas e administrativas. E aí, o que eles estão contemplando agregadamente? Em ciências humanas e linguagem, as duas áreas. As competências e as habilidades específicas das duas áreas. Em ciências da saúde, as competências da área das ciências naturais, né? Em ciências exatas, tecnológicas e da terra, as habilidades mais voltadas para o raciocínio lógico, cálculo. E nas ciências sociais, econômicas e administrativas, habilidades relacionadas ao planejamento, à gestão, gestão de pessoas, gestão econômica, administrativa. E aí, nessa arquitetura integrada, é que a gente vai possibilitar aos estudantes os aprofundamentos. Então, o estudante conseguirá desenvolver habilidades que ampliarão os conhecimentos nas áreas integradas, já com o olhar para a continuidade do estudo, já com o olhar no acesso ao ensino superior do nosso egresso. Também buscará, de modo independente, autônomo, mobilizando todo o seu protagonismo, no aprofundamento de conteúdos, para além do apresentado na formação geral básica, com o apoio docente, com a curadoria do professor, o que permitirá para esse estudante uma análise crítica, reflexiva sobre o seu próprio projeto de vida. E também estará melhor preparando, como eu já disse, para os exames de acesso a cursos superiores. De modo claro, bem objetivo, inclusive com o trabalho em relação às sugestões dos cursos, de bacharelado, de licenciatura, articulado isso numa perspectiva local, regional e mundial, tratando de todas as perspectivas de profissões futuras. Então ele pode já ter um olhar lançado sobre sua carreira. E assim é que no itinerário de ciências humanas e linguagem, a gente tem uma articulação próxima do desenvolvimento de objetos do conhecimento que possam dar ao estudante condições de observar quais são as carreiras, quais os campos de estudo, qual formação ele corre a possibilidade de seguir. Então aí a gente tem, é linkado alguns exemplos no itinerário de ciências humanas e linguagens, cursos como artes visuais, ciências sociais, educação artística, educação física, licenciatura, os estudos africanos e afro-brasileiros, filosofia, geografia, gastronomia, história, jornalismo, letras, música, psicologia, publicidade, propaganda, teatro, esses no âmbito das nossas ofertas de instituições de ensino superior no Maranhão, mas também ampliação disso em outros eixos, em outras estruturas do nosso país, a exemplo, os cursos de relações exteriores, enfim. Então a área de ciências humanas e linguagem vai agregar ao estudante a possibilidade de contemplar numa perspectiva contextualizada de ensino, possibilidades de uma agenda relacionada aos seus campos de estudos futuros. Do mesmo modo, o itinerário formativo de ciências da saúde, ele traz aí cursos como ciências biológicas, educação física bacharelado, a biomedicina, enfermagem, estética, farmácia, fisioterapia e tantos outros cursos, que também a gente precisa ter um olhar para quais são as carreiras previstas, considerando essa revolução tecnológica que a gente vivencia, da sociedade digital aí. Então eles podem também debater e identificar outras oportunidades de aprendizagem, outras oportunidades formativas que os direcionem para cursos, a exemplo, biotecnologia, a farmacogeneticia, então aí a gente tem uma amplitude de oportunidades que podem ser debatidas e apresentadas aos nossos estudantes, que eles também podem aprofundar e buscar. Assim, no itinerário formativo de ciências exatas, tecnológicas e da terra, a gente traz aí alguns exemplos, agronomia, ciências da computação, desenho industrial, informática, matemática, uma gama de cursos. E no itinerário de ciências sociais, econômicas e administrativas, a gente vai ter cursos como administração, arquitetura e urbanismo, comunicação social, suas diferentes ofertas, jornalismo, rádio, TV, relações públicas. Os cursos de licenciatura, como pedagogia, pedagogia da terra, serviço social e tantos outros. Então, Patrícia, é bem interessante do jeito que está, que essa arquitetura foi concebida, porque você observa, inclusive, nos itinerários formativos integrados, na denominação deles, ela já vem carregada do que você apresentou anteriormente, dos eixos estruturantes, por exemplo. Então, assim, a gente tem falado desse desafio, que é a implementação, de que é pensar o currículo, nessa perspectiva de jornada, de trilhas, de caminhos. E aí, obviamente, a gente precisa entender esse processo pedagógico dessa oferta. E aí, o que o professor vai pensar? O professor, quando faz toda e qualquer modificação na orientação curricular, nessa arquitetura, o professor vai dizer assim, tal, e agora? Como é que nós vamos fazer? Então, obviamente, isso acaba desmobilizando um pouco. Isso é um desafio para o professor, né? Então, o desafio de pensar a oferta é um. E agora, o desafio da escola e do professor, que é exatamente o responsável pela gestão de sala de aula, que é onde acontece, de fato, as práticas que promovem a aprendizagem, que asseguram o direito do estudante de aprender, que desenvolvem as habilidades, as competências. E aí, o professor nos pergunta, né, Patrícia, como fazer isso? E aí, eles precisam desse suporte. E aí, a nossa pergunta, né, e aí eu gostaria já que pudesse também estar apresentando já para os professores e para os gestores, o que a gente vai ofertar, né? O que a gente está ofertando? Como é que está pensado inicialmente esse material para apoiar melhor a escola, nós estamos aqui, né, num processo já de implementação, vamos para o segundo momento, segundo ano de implementação, e a escola precisa desse suporte, né? E a gente sabe que a rede estadual tem oferecido, de forma muito, né, coerente, oferecido alguns materiais que tem colaborado, que a gente tem acompanhado esse processo, mas assim, e aí, né, para pensar esse novo momento, que é, de fato, da oferta do itinerário formativo integrado, por exemplo, né? Como é que o professor, qual é o suporte, o apoio que o professor terá, né, para que ele tenha sucesso nessa trajetória também? Bom, a gente tem aí, já vai começar a dar spoiler aqui para os nossos professores, né, que a gente tem um duplo papel, né, de orientá-los, né, é claro, sobre essa implementação, e ao mesmo tempo garantir que eles estejam instrumentados, né, para realizar isso em sala de aula, né, Então, é algo muito de se tirar, né, nessa escala organizada de BNCC, né, do nosso documento curricular do território, né, a gente vem numa escala que ela é propositiva, normativa, né, e aí a gente já traz, né, um novo documento, justamente para apoiar os nossos docentes, né, que são os cadernos de orientações curriculares do itinerário formativo, né, que já está saindo do forninho, vamos assim dizer, né, numa etapa de impressão, mas é um documento que foi construído, né, com colaboração da rede, né, um documento onde os professores elaboraram para professores, né, então, um documento de professor para professor, com o olhar da sala de aula, né, onde a gente teve aí a presença e a participação de especialistas nessa construção, especialistas também que estão muito próximos das escolas pilotos, né, da própria plataforma Gonçalves Dias, né, que foram dando retorno daquilo que a gente poderia incrementar, né, para fortalecer essa implementação. Esse documento, né, como vocês podem já observar aí a capa, né, ele vem, né, como material de apoio, complementar, criando uma execução curricular e disponibilizando as orientações para os itinerários formativos também, né, ele traz outras pautas, ele fala um pouquinho sobre as metodologias ativas, né, fala dos organizadores curriculares diários, mas também traz organizadores curriculares para o itinerário formativo, o processo estruturado dessa implementação e oferta, né, e aí esse caderno, ele vem nos fortalecer e apoiar pedagogicamente, né, como eu bem disse, né, tem um olhar sobre a especificidade de cada matriz existente na rede e tem objetivos, né, objetos de conhecimento a serem trabalhados de forma diferente, né, o que que ele vem? Ele vem desenhar a partir de então, né, dadas as experiências vivenciadas em nossas escolas pilotos, né, ele vem num desenho não inédito, né, mas ele vem a partir de uma dinâmica que vai direcionar o professor para trabalho por temáticas, né, no sentido de dar esse caráter de complementaridade mesmo a esse currículo, né, de se trabalhar conteúdos diversos, né, de objetos correlados, de objetos do conhecimento da formação geral básica, articulando e contribuindo para que esse aluno, ele esteja, né, mais preparados para, nossos estudantes estejam mais preparados para essa contextualização, né, para participação em processos seletivos, enfim. Então, esses itinerários estão organizados em enfoques, né, macrotemas, objetos correlatos sugeridos, né, que são sugestões para os nossos docentes, para eles terem um direcionamento para o trabalho, né, e aí o enfoque, o que que ele é? O que que é esse enfoque? Ele é um componente norteador, né, então eu tenho um itinerário formativo integrado de ciências humanas e linguagem, né, então aqui ele vai nos ajudar muito no mapeamento do docente, né, de qual professor poderá ministrar esse itinerário formativo. Então, se eu tenho no itinerário de ciências humanas e linguagem, os componentes naturais, os componentes diversos, né, como unidades desse enfoque, a exemplo, a língua portuguesa, inglês, a arte, a própria educação física, então um professor dessas áreas, ele será aquele que estará mais habilitado, né, para lecionar esse componente de aprofundamento. Também, nós temos uma estrutura, né, dos macrotemas, então os macrotemas, eles são um mapeamento dos eixos temáticos, né, que envolvem as atualidades, envolvem os temas contemporâneos transversais, né, e aí eles abordam desde assuntos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, contextos políticos, demografia, né, pluralidade, diversidade e desigualdades sociais, e múltiplos temas que o professor poderá eleger, inclusive outros temas que ele pode ter suscitado ali no seu envolvimento de trabalho por turma, né, e aí ligado a esses macrotemas, a gente vai ter os objetos correlatos sugeridos, né, que nada mais são do que uma proposição, né, para que o professor possa, a partir dali, partir para o desenvolvimento dos seus objetos de conhecimentos próprios, de área, né, articulando a formação geral básica, mas que ao mesmo tempo ele possa fazer uma curadoria, né, desses temas, utilizando como referencial, né, é algo que a gente traz aí como proposição, mas que não é determinante, mas que já dá um caminho ao professor para não esgotar as possibilidades dessa abordagem de aprofundamento, né, com os nossos estudantes. Patrícia, então assim, dentro dessa perspectiva, a gente já percebe aí esse orientativo, né, didático, quanto a trazer a tematização do cotidiano do estudante, né, e que a partir dessa tematização, é, sejam identificados objetos de conhecimento reais, que sejam identificadas habilidades reais, aquilo que o estudante, ele precisa desenvolver, né, primeiro perceber, né, ele precisa perceber esse objeto, ele é real, ele é social, ele faz parte do cotidiano, e, é, isso trazendo a oportunidade do estudante elaborar hipóteses para desvelar, né, para desvelar, para pensar, para investigar o que que de fato é esse fenômeno, essa situação, né, e aí sim, é a oportunidade, né, das áreas interagirem entre elas, né, para apoiar esse processo investigativo do estudante, não é isso? E aí é interessante a gente perceber que, quando você traz, quanto aos objetos correlatos, é aquilo que vai favorecer o aprofundamento efetivamente, de forma real, né, aprofundado por quê? Porque vai precisar do conhecimento básico, né, do conhecimento, básico não, desculpe, aprofundado, né, do conhecimento, por exemplo, lá em, digamos, em ciências da saúde, né, Então, quando a gente pensa o itinerário de ciências da saúde, pode haver um entendimento de que apenas, que ali tem o quê? É, o conhecimento da biologia, né, as ciências naturais, ela entra em destaque, né, mas ele, o professor, ele vai perceber, juntamente com o estudante, nesse processo investigativo, que ele vai precisar das demais áreas, não é verdade? Né, então ele vai precisar das demais áreas, E o que que vai definir isso? A problemática, né, as causas que deverão ser identificadas por essa equipe de estudante, por esse agrupamento, por esse professor, né, sobre quais hipóteses os ajudarão a buscar o percurso, ou melhor, a definir as estratégias, né, de, de fato, ou confirmar as suas hipóteses, ou refutar as suas hipóteses, né? E aí, Patrícia, essa é a grande oportunidade, né, do desenvolvimento das competências, da autonomia do estudante, quanto aos percursos que ele precisa, né, para desvelar algum problema, primeiro, para ele identificar o que é o problema efetivamente, né, e a partir do problema, quais são as causas? E a partir das causas, tá, então o que que nós vamos atingir aí? São as causas, não é verdade? Então, esse é um processo científico, né, e aí o estudante, ele vai se apropriando desse processo, construindo também, obviamente, né, competências, de forma muito autônoma, né, para, inclusive, avançar, tomar decisões, colaborar com o outro, né, e aí, obviamente, envolveram todos os outros eixos estruturantes que você apresentou aqui, certo? Então, assim, dentro dessa, desse entendimento, esse documento, ele traz, né, esse organizador, para colaborar mais com o professor, né, sobre quais objetos correlatos, por exemplo, o professor poderá trabalhar, não só em formação geral básica, mas dentro dos itinerários, né, que tem que ter, tem que estar articulado, sincronizado, vamos falar assim, né, aí que a juventude gosta muito de dizer, fazer, usar esse termo, então, assim, como sincronizar isso também? O professor vai precisar, né, por quê? Porque isso é novidade, é uma nova forma de pensar a gestão de sala de aula, então, o professor, ele vai precisar planejar sobre isso, não é verdade? Adelaide, os cadernos de orientações curriculares, ele vem justamente para trazer essa fluidez ao currículo, né, colocar esse currículo em ação, né, deixar para o professor uma infinidade de possibilidades para o seu planejamento, e ao mesmo tempo, garantir que a gente não tenha duplicidade, né, no trabalho com o conteúdo, porque algumas vezes, o professor, ele está como professor articulador de itinerário formativo, está como professor dessa unidade curricular e ao mesmo tempo, está com a sua disciplina, o seu componente específico lá na formação da segunda série, da terceira série, né, e aí trabalhando a formação geral básica, e para a gente evitar que a gente compreenda que seja assim, que seja só um título de aprofundamento de um conteúdo que não foi possível tratar, não é isso, né, não é bem isso, o que de fato será é que a gente possa ampliar as interligações, as inter-relações, as intercomunicações existentes dentro de uma temática, e que o estudante também, ele consiga ver utilidade, né, a usabilidade daqueles objetos do conhecimento que foram trabalhados na formação geral básica, ter proximidade mesmo com o seu dia a dia, né, a aplicabilidade de tudo isso. Aqui, eu trago um exemplo, né, dos organizadores curriculares dos itinerários formativos integrados, né, um recorte, né, e a gente tem aí um exemplo do itinerário formativo integrado de ciências humanas e linguagens, né, previsto para a segunda série do ensino médio, traz, né, aquilo que a gente conversou sobre os enfoques, né, então a gente tem aí os componentes naturais, né, mas isso não é limita em relação ao trabalho interdisciplinar com os componentes agregadores aí, né, e aí a gente tem os aprofundamentos, né, com previsão, como eu mostrei anteriormente, né, do macrotema, ali, a exemplo, a gente tem o macrotema aí de diversidade e identidade, né, onde é possível se debater sobre as tradições, sobre as heranças culturais, né, a multiplicidade de representação, né, do mundo atual, né, e aí tem objetos correlatos sugeridos relacionados a esse macrotema, né, passando por todos os eixos estruturantes, que é algo positivo no nosso documento, né, porque a gente não mobilizou o eixo estruturante uma vez ou outra, né, todos os eixos estruturantes estarão fundamentando todo o processo do aprofundamento. E aí a gente tem objetos correlatos ali, a exemplo, a gente tem as redes sociais e bolha, e a bolha da identidade, né, então, uma temática, né, que o professor pode abordar, né, trazendo, né, diálogos sobre a sociedade digital, né, a própria identidade dos nossos estudantes, quais são os aspectos positivos, né, ou quais são os problemas oriundos da utilização das redes, né, o quanto os nossos estudantes podem estar vulneráveis, né, nesse uso das redes sociais, né, dando a ele uma condição crítica em relação a essa temática, né, e ao mesmo tempo a gente pode ter aí um professor de filosofia que na abordagem dessa temática, ele venha falar de ética, né, ou um professor de língua portuguesa que possa aproximar, né, qual é a comunicação utilizada, né, nas redes, né, como é que a gente pode fazer uma compreensão textual, qual a contribuição da comunicação global, né, das expressões de linguagens que vieram das redes sociais ou que se agregaram, né, e também um professor de artes, por exemplo, que vai tratar dos objetos correlatos e ele pode sim aproximar tanto da sua área quanto dos demais, né, articulando, né, quais são as temáticas nas artes visuais previstas, né, e utilizadas nesse objeto, né, então ali também a gente tem os eixos estruturantes, como já dito, e as habilidades específicas, né, então a gente tem habilidades específicas de itinerário formativo, né, então as habilidades específicas, elas contemplam as habilidades de itinerário formativo de linguagem, nesse caso, e de ciências humanas e sociais aplicadas, né, então a gente tem aí a exemplo, investigar e analisar a organização, o funcionamento, né, os efeitos de sentidos, de enunciados, né, destacados nas redes sociais, enfim, essa estrutura que está organizada em todo o documento, né, e será um marco referencial para os nossos professores. E aí também a gente conversa sobre como se dará esse processo de escolha dos itinerários formativos, né, a gente vai ter, sim, outros momentos, né, para debatermos, para conversarmos com as orientações sobre outros instrumentais dessa execução, mas o que a gente precisa ter muito cientemente é da contribuição e do papel da gestão, né, da equipe docente também dos estudantes, né, então a gestão atuando aí na sondagem e no planejamento dessa oferta, né, e os nossos docentes, né, mobilizando e fundamentando a escolha orientada pelos nossos estudantes a partir, né, dos componentes de projeto de vida e tutoria e os estudantes exercendo de modo coerente, né, o seu protagonismo, né, amparados aí pelos seus professores nessa escolha. Assim, para os itinerários formativos, há previsão de etapas executivas da escolha, né, e para essa oferta também, né, então com base no projeto de vida, né, quando o estudante já muito conscientemente é aprofundado, né, em tutoria e para itinerário formativo, ele já sabe o que ele quer, onde ele quer chegar, ele quer chegar e o que ele precisa fazer para chegar, né, então ele está amparado do suporte dessas unidades curriculares, de modo que ele possa sinalizar a gestão, né, mediante a uma sondagem, a um diagnóstico, né, de oferta, a uma conversa, a uma escuta das demandas que vai acontecer em cada instituição escolar, né, então isso pode ser feito por diversos instrumentos, como questionário, né, e outros instrumentos de coleta. E também a oferta executiva do centro de ensino, né, que é uma etapa que vai precisar pensar sobre a capacidade da escola, o número de estudantes, a estrutura física que ela dispõe para essa oferta, né, e algo que será totalmente fundamentado nos planos de implantação dos itinerários formativos, que já é muito comum e já conhecido aí pelas nossas equipes gestoras, né, e aí a partir de tudo isso é que se organizará o agrupamento, né, dos estudantes, né, mapeados por turma, né, de acordo com o grupo, o corpo docente, também que assumirá cada itinerário, né, como a gente vai pensar essa execução propriamente dita, né, fortalecida nos nossos espaços escolares. Então, Patrícia, obrigada, né, obrigada por essas excelentes contribuições de hoje, então o que nós entendemos aqui é de que para esse desafio tem apoio, né, nós estaremos aí nesse processo juntamente com as escolas, a escola, além do processo formativo, né, inclusive dos seminários que já aconteceram, dessa mesa também de diálogo, né, e outros que certamente virão ao longo do processo de implementação, nós teremos também o caderno de orientações curriculares para apoiar o professor no seu planejamento, na sua avaliação sobre a sua própria prática, né, então esses aí são indicadores importantes, então assim, eu quero te agradecer, né, e agradecendo a professora Patrícia pela sua valorosa contribuição aqui conosco, e aí já vamos chamar, né, agora para continuar o bate-papo com a gente, a professora Leonora, professora Leonora de Jesus Mendes Tavares, né, professora, ela é mestra em educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, IFMA, é bacharel e licenciada em ciências sociais pela Universidade Federal do Maranhão, é professora de sociologia do quadro permanente da Secretaria de Estado da Educação, né, desde 2016, né, professora, e tendo exercido atividade de docência até 2021, com experiência nas escolas pilotos, nas pilotos de implementação dessa nova estrutura curricular, né, para o ensino médio, certo, atuou como professora coordenadora da área de humanas em escola de tempo integral, tendo lecionado as unidades curriculares projeto de vida, tutoria, estudo orientado e eletivas de base, né, colabora, colaborou também na escrita dos itinerários formativos, integrados e do documento curricular, certo, como autora do produto também, é, como lidar, é isso, professor, como lidar com automutilação, guia prático para docente do ensino médio, então, é mais um produto, né, à disposição dos nossos professores da rede. Professora, ela compõe atualmente o quadro, na verdade, o grupo de acompanhamento do ensino médio, que é chamado de GAEM, né, hoje, localizado, organizado pela supervisão de gestão escolar, né, professor, então, a gente sabe já desse percurso, desse caminho, nós queremos te agradecer pela, pela tua participação aqui, e te perguntar, né, então, um outro, nós estávamos falando com a professora Patrícia sobre esse desafio da oferta de itinerários e a professora Patrícia nos trouxe na visão da oferta dos itinerários integrados, e aí vem um outro desafio que é a oferta do itinerário de, é, profissional, né, que é o técnico e profissional, e a gente já sabe que o estado do Maranhão desde 2015, é iniciando ali o processo de implementação dos IEMAS, né, inicia também essa oferta do ensino médio integrado ao profissional, não é isso, professora, que a senhora, inclusive, né, fez parte desse processo e, atualmente, além da ampliação dessa oferta dos IEMAS, né, nós sabemos que nós temos a EJATEC, né, então, e outras oportunidades aí que deverão expandir essa oferta, mas, assim, a gente vai ouvir da professora Leonora aqui sobre essa concepção, né, de formação técnica e profissional para o ensino médio, não é isso, professora? Desculpa, né, eu acabei me equivocando, a senhora é bacharel formada na Universidade Estadual, né, do Maranhão, não é isso, professora? Então, aqui, já corrigido, né, agora nós vamos ouvir a professora Leonora, que vai trazer pra gente aí, né, essa perspectiva da oferta, das possibilidades de oferta e também trazer sobre como isso se dá dentro do processo de organização do país, né, a oferta de formação técnica e profissional, tá bom, professora? Então, muito obrigada, é com a senhora. Bom, eu agradeço, professora Adelaide, né, olá, professora Patrícia, também, é um prazer estar com vocês, esse momento, né, Então, olá a todos e todas que acompanham essa transmissão online, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à discussão sobre o quinto itinerário formativo, também conhecido como formação técnica e profissional. Então, hoje eu vim conversar com vocês a respeito das bases conceituais e legais que regem a educação profissional e tecnológica, então, não irei me aprofundar muito, teremos um outro momento para falarmos um pouco mais sobre a experiência dos IEMs aqui no estado do Maranhão, mas eu irei direcionar esse momento para o nosso documento curricular do território maranhense, falando um pouquinho também do que seria, né, essas bases conceituais, quais são os marcos, né, da nossa educação profissional e tecnológica aqui no estado do Maranhão. Não irei falar das minhas convicções, não irei falar de questões pessoais, profissionais, mas como recente pesquisadora na área de educação profissional e tecnológica, irei apresentar para vocês algo que será muito sucinto também para que vocês possam operacionalizar esse quinto itinerário. Então, qual é o direcionamento da nossa fala? Então, nós iremos utilizar para embasar técnica e legalmente a nossa fala a lei 9394 de 1996, também conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 3.415 de 2017, conhecida como a Lei de Reforma do Ensino Médio, a Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 3 de 2018, que rege as diretrizes curriculares para o ensino médio e também a Resolução do Conselho Nacional número 1 de 2021, que rege as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica no nosso país. E para complementar também, faremos menção da Portaria 1432 barra 2008, já citada pela professora Patrícia, sobre a construção dos referenciais para os itinerários formativos. E, por último, e não menos importante, estaremos embasando a nossa fala com base na Resolução número 120 de 2013 do nosso Conselho Estado de Educação aqui do nosso Estado. Então, o fio condutor da nossa fala de hoje parte das bases conceituais e legais que regem a educação profissional e tecnológica e que atravessam o documento curricular do território maranhense e vem a culminar no quinto itinerário chamado de formação técnica e profissional. Então, a nossa fala, primeiramente, vem a contextualizar essa educação profissional e tecnológica no nosso país. Ela não cai de paraquedas, então, temos várias maneiras de abordar a educação profissional e tecnológica. Então, nós iremos abordar, então, as possibilidades, as oportunidades e a importância de se oferecer esse quinto itinerário para os nossos jovens maranhenses. E aí, nós vamos iniciar a nossa fala a partir da relação educação e trabalho, as perspectivas teóricas e a nossa realidade educacional brasileira em maranhense e, mais lá na frente, nós iremos falar um pouquinho sobre o foco desse quinto itinerário formativo. Bom, para iniciar a nossa fala sobre a relação entre educação e trabalho, precisamos nos reportar as duas principais marcos, os dois principais marcos legais da nossa legislação educacional brasileira da atualidade, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Bom, o que diz mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com relação à perspectiva da relação em educação e trabalho? Então, quando a gente vai folhear a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dentre as finalidades principais do ensino médio, nós vamos encontrar logo de frente que temos a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para que esse possa continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores. E mais lá na frente vai falar que é interessante, é importante, fundamental a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. E aí nós vimos muito claramente lá a voz do Demerval Saviani com a sua pedagogia histórico-crítica, não é verdade? Então, quando a gente parte para o outro documento que também é fundamental para a organização das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, nós vamos ter um seguinte mote, o ensino médio como a última etapa da educação básica está voltada para o exercício da cidadania e também a qualificação do trabalho. Então, assim, eu trouxe curiosidades para vocês com relação às diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. O que que diz esse documento a respeito do trabalho? Bom, nesse documento, só para vocês terem uma ideia, a palavra trabalho, ela aparece cerca de 44 vezes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nunca se deu tanta importância ao trabalho de forma expressa, explícita, quanto o nosso documento agora voltado para a organização do ensino médio. Então, isso significa que o trabalho aparece como uma categoria essencial e intrínseca de forma indissolúvel relacionada com a educação. Então, nesse mesmo documento, quem tiver interesse, ele fala também sobre as possibilidades de qualificação profissional já para o ensino médio. São indicações do que pode ser trabalhado no quinto itinerário formativo. Bom, e de onde parte toda essa discussão com relação à educação versus trabalho? Então, toda essa leitura sobre educação, trabalho, ela vem desde os períodos, desde os autores Karl Marx e Friedrich Engels, quando eles trabalham a categoria trabalho numa perspectiva de um conteúdo ontológico e formador das relações sociais. Bom, o que isso quer dizer? que a partir das leituras de Karl Marx e Friedrich Engels, se observa que existe uma relação intrínseca e indissolúvel entre educação e trabalho. De modo que ambas são produtos da atividade humana e ambos são características essenciais que diferenciam o ser humano de qualquer outro ser vivo. Bom, então, na perspectiva marxiana, então, nós temos ali que o trabalho é uma característica essencial do ser humano porque ele transforma a natureza e a si mesmo na dimensão da produção social do conhecimento a esfera da produção material mediante as condições materiais de existência com as quais ele se depara e constrói. O que isso quer dizer? Quer dizer que na perspectiva marxiana o trabalho é uma característica essencial pois através dele o ser humano ele transforma a natureza e a si mesmo enquanto ele constrói relações sociais. Isso significa dizer que o ser humano ele não apenas se adapta à natureza ao meio mas ele o transforma criando as condições necessárias da sua sobrevivência e a partir dos conhecimentos adquiridos ele também sente necessidade de transmitir esses conhecimentos às próximas gerações e é de onde surge a questão da educação. Então, do ponto de vista de Marx nós enquanto educadores a educação ela não forma para o trabalho mas sim o trabalho que dá o direcionamento para as questões educacionais. Então, para a melhor compreensão dessa questão é importante lembrar que o trabalho na perspectiva de Marx ele situa-se no que ele chama de infraestrutura da sociedade então onde estão as relações econômicas a base econômica de toda a sociedade e a educação ela já se colocaria no nível da superestrutura então a educação que nós temos seria reflexo dessa base econômica dessa base material então quando a gente pensa que a nossa base econômica as nossas relações sociais construídas nessa base elas são desiguais elas são injustas então isso vai se refletir onde? Na educação e desse ponto de vista nós não podemos pensar que a educação por si só ela pode ser a única e exclusiva redentora da humanidade e aí a gente pode lembrar por exemplo da frase célebre de Paulo Freire que ele nos diz se a educação sozinha não transforma a realidade sem ela tampouco a sociedade muda então o que a gente pode fazer? se render ao fatalismo fatalismo histórico de que é impossível mudar a educação porque a base histórica que nós estamos ela é desigual ela é injusta bom aí nós temos a perspectiva então de Karl Marx então nos intertícios nas brechas do modo de produção capitalista que cria uma cisão entre capital e trabalho ele vai ele vai pensar apesar de que ele não tem uma reflexão sistemática sobre a educação em possibilidades de ofertar uma educação que ela possa superar essa dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual então ele parte de uma proposta educacional chamada de ensino tecnológico ou escolas politécnicas e onde a gente pode encontrar indícios dessa educação igualitária dessa educação mais abrangente nas obras dele por exemplo o manifesto comunista nas instruções para os delegados do conselho provisório e no livro capital o livro 1 bom de forma sucinta o que nós podemos dizer que nessas obras uma das grandes preocupações de Karl Marx já vivenciando esse momento da transição da primeira para a segunda etapa da revolução industrial na Inglaterra é que ele vai se preocupar com a abolição do trabalho infantil ao oferecimento de uma instrução tecnológica para os filhos dos operários e também de uma educação pública gratuita e laica que é uma grande conquista se nós pensarmos do nosso ponto de vista bom mas quem vai dar mesmo uma ideia de o que seria uma formação humana integral capaz de superar essa dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual seria Antônio Gramsci quando ele fala lá nos cadernos do Cássaro no volume 2 sobre a formação integral a partir da criação de uma escola unitária ou de formação humanística essa escola ela deveria fornecer todo conhecimento científico sistematizado para os filhos dos trabalhadores de modo que eles pudessem alcançar o nível de maturidade e ali como nós podemos perceber ela deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social depois de ter elevado eles a um certo nível de maturidade capacidade para a criação intelectual e prática e uma certa autonomia na orientação e na iniciativa então ser uma escola digamos assim pública com bastante financiamento do Estado e que ela pudesse oferecer o adensamento científico e também o conhecimento das diversas técnicas de produção que para nós seria a ideia da politecnia e é onde se funda gente os princípios o princípio educativo do trabalho que é tão consolidado na educação profissional e tecnológica aqui no Maranhão pelo IFMA e também pelo IEMA como a professora Adelaide já comentou então essas são as bases teóricas onde a gente pode beber lá em Calmarx e Antônio Gramsci e que está permeando toda a nossa legislação educacional brasileira e aí nós vamos trazer alguns apontamentos sobre a nossa realidade educacional o que nós podemos dizer sobre a nossa educação brasileira bom os estudiosos da educação brasileira afirmam que a nossa educação ela possui uma estrutura dual eu até gostaria de salientar que esse aspecto ele já foi até bem pontuado de forma excelente pela professora doutora Maria José Pires Barros Cardoso na sua palestra sobre o ensino médio no estado do Maranhão quando ela fala sobre historicidades regionalidades e as novas concepções que foi uma gravação feita lá no dia 14 de setembro de 2022 então se você quiser saber um pouquinho mais se aprofundar é bom que você entre lá na plataforma Gonçalves Dias no Youtube e possa conferir então voltando aqui para a nossa realidade educacional apesar de nós termos uma estrutura dual e estamos tentando vencer essa dicotomia entre trabalho manual e intelectual e avançar para a questão da politecnia a questão de uma formação humana integral nós temos um quadro onde temos alguns avanços mas também desafios quais são os avanços que nós temos no plano de vista político jurídico então nós temos uma constituição da lei de diretrizes e bases da educação nacional que é uma grande conquista nos anos 90 nós temos a organização das diretrizes curriculares para o ensino médio que já foram atualizadas recentemente nós temos a consolidação de uma base nacional comum curricular que ela digamos promove a igualdade na questão dos conteúdos competências e habilidades tanto nas escolas públicas quanto privadas a universalização da oferta do ensino médio mas também temos desafios que estão sobretudo mas não exclusivamente ligados ao contexto da reformulação que é por exemplo em relação principalmente a educação profissional e tecnológica a questão do financiamento educacional e com relação a capacidade física organizacional e técnica do estado então não seria incomum que você gestor você docente tenha na sua sala de aula na sua escola cidadãos que são ao mesmo tempo estudantes e trabalhadores então levante a mão aí do outro lado da tela se possível quem de vocês nunca teve aquele estudante que realmente precisou interromper os estudos como a professora Patrícia já comentou porque não conseguiu conciliar essa dupla jornada escola e trabalho ou quem nunca teve aquela estudante que de repente engravidou precocemente e precisou abandonar os estudos seja para cuidar do seu filho seja para cuidar dos irmãos menores ou seja porque ela precisou se dedicar às tarefas domésticas então esse é o nosso cenário maranhense então muitos dos nossos jovens já estão inseridos no mundo do trabalho ele já se faz presente e o que nós podemos fazer uma das alternativas do quinto itinerário é justamente digamos assim amenizar ou pelo menos tentar sanar essa questão oferecendo uma qualificação para o trabalho então como nós falávamos antes sobre as modalidades de oferta a modalidade integrada a modalidade concomitante a modalidade subsequente mas qual é o foco do nosso quinto itinerário a formação técnica e profissional então está muito claro no nosso documento curricular então para quem tem acesso gestores que já tem acesso cada qual ao seu documento impresso é importante que você dê uma olhada lá porque o nosso foco no itinerário formativo da educação técnica e profissional é a articulação então frise bem a articulação entre trabalho educação e práticas sociais e lembrando que esse trabalho ele está naquela dimensão ontológica não é simplesmente um mercado de trabalho mas essa característica de transformar a realidade o ser que está em transformação a partir do meio em que ele vive ele não somente se adapta ao meio mas ele também pode atuar na transformação desse meio então nós não queremos que formar estudantes simplesmente que se adaptem às condições do mercado de trabalho tal como ele se apresenta mas nós queremos que os jovens sejam protagonistas que eles sejam atuantes que eles possam escrever ou reescrever a história entendeu então qual é a nossa proposta curricular assim como os itinerários formativos integrados que a professora Patrícia apresentou também considerados como propedeuticos ou acadêmicos a proposta curricular do itinerário formativo de educação profissional e tecnológica ela visa a gente a integração também dos quatro etes estruturantes da BNCC quais são e a gente volta a repetir investigação científica processos criativos mediação intervenção sociocultural e empreendedorismo só deixando aqui claro que no próximo formato do Enem isso já vai ser considerado também como uma bonificação para o estudante aquele que tiver feito um curso técnico de nível médio para o nosso estudante e ele vai ser avaliado justamente nesses quatro eixos estruturantes que nós acabamos de mencionar e também pessoal com relação ao quinto itinerário nós estamos visando o desenvolvimento de competência então nós deixamos bem claro grifado que é o desenvolvimento de competências as habilidades que são necessárias para a formação integral do estudante e aí nós estamos falando da pessoa por completo nós não estamos querendo formar um robô para trabalhar numa fábrica nós queremos que ele desenvolva tanto a capacidade do trabalho manual mas também o trabalho intelectual e também que ele possa desenvolver as habilidades que são ricamente necessárias no mundo do trabalho mas que ele possa exercê-las de forma consciente e qual serão os nossos parâmetros quais serão os nossos parâmetros então será o catálogo nacional de cursos técnicos e a classificação brasileira de ocupações que são os documentos essenciais que norteiam o quinto itinerário bom no nosso documento curricular ele traz cerca de 13 a 15 princípios norteadores do itinerário de formação técnica e profissional que nós iremos aqui apresentar em linhas gerais de forma resumida de forma adaptada para que você possa compreender então o primeiro princípio que nós estamos frisando aqui é a formação integral o que é essa formação integral? é a articulação da formação geral básica à formação profissional aquilo que a professora já até colocou nós não estamos fazendo uma substituição mas uma ampliação das aprendizagens de forma que atendida a formação geral básica nós tenhamos também uma qualificação profissional e aí nós vemos então com a construção de percursos formativos tendo como centralidade o projeto de vida do estudante no terceiro ponto a prática da pesquisa como princípio pedagógico e aí em destaque totalmente negrito que você possa refletir o trabalho de novo como princípio educativo esse é o lema da educação profissional tecnológica pode dizer que o coração de toda a educação profissional tecnológica ela se centra bem ali o trabalho como princípio educativo e aí nós temos também o efetivo desenvolvimento da pessoa quando nós falamos que estamos preparando o estudante para o exercício da cidadania mas também a qualificação para o trabalho dando continuidade também temos o reconhecimento e respeito à diversidade nós estamos num território maranhense amplo heterogêneo cheio de etnias de diversidades e nós de outras modalidades e um dos princípios fundamentais também da educação profissional e tecnológica é a contemplar toda essa gama essa diversidade no nosso território bom também temos pessoal a questão da conexão é importante haver uma conexão entre o eixo tecnológico que norteia a oferta de um curso com os conhecimentos científicos que estão por trás os fundamentos científicos e tecnológicos que norteiam cada curso a flexibilização na construção desses percursos formativos a indissociabilidade entre teoria e prática entre educação e prática social a oferta de cursos e aí também visando os arranjos produtivos locais e as demandas locais e regionais bom outro princípio norteador seria a autonomia das instituições de ensino na elaboração e relaboração de suas propostas pedagógicas então a nossa legislação ela coloca que as instituições de ensino que oferecem educação profissional e tecnológica elas tem uma certa autonomia então por exemplo pode ser o mesmo curso mas digamos a proposta do IEMA o mesmo curso ela é diferente da proposta que é colocada lá no IFMA por conta dessa tal autonomia e aí nós podemos perceber também que independentemente de qual seja a proposta curricular elas todas elas estão balizadas nos parâmetros para esse itinerário formativo porque todas estão voltadas para a construção que é um outro princípio do perfil profissional de conclusão de curso então são conhecimentos competências habilidades que precisam ser contempladas principalmente aquelas que envolvem o desenvolvimento tecnológico com as demandas sociais econômicas ambientais etc e por último e não menos importante é preciso que haja o fortalecimento pessoal do regime de colaboração entre os entes federados então a colaboração entre os entes federados a gente fala aqui da esfera estadual da esfera federal e estadual na oferta da educação profissional e tecnológica o estabelecimento também de parcerias com outras entidades quem sabe públicas e privadas para ampliação da possibilidade de oferta aos estudantes desse itinerário formativo a possibilidade de ampliar a oferta de cursos mas sempre garantindo a questão da equidade e da qualidade educacional quais são as possibilidades reais que nós temos hoje para a oferta de educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino bom é possível que nós ofereçamos e já é oferecido através dos IEMAS como já foi colocado os cursos técnicos de nível médio também são reconhecidos pelo MEC e eles são articulados a formação geral básica que pode ser em tempo parcial ou integral e subsequentes quando eles estão destinados aos estudantes egressos do ensino médio e mesmo aos estudantes que fizeram modalidade de jovens e adultos o EJATEC e todos esses cursos eles já estão previstos no catálogo nacional de cursos técnicos nós também podemos ter cursos técnicos em caráter experimental e as cargas horárias variam elas podem ser de 800 mil mil e duzentas horas esses cursos pessoal talvez eles ainda não estejam no catálogo nacional de cursos técnicos mas eles podem via ser aprovados por isso o nome caráter experimental estão em processo de avaliação ou são demandas locais de uma determinada região mas eles podem ser submetidos a uma certificação do MEC bom os cursos de qualificação profissional que são as chamadas FICS que são de formação inicial e continuada os programas de aprendizagem profissional que é quando o estudante ele pode cursar um curso técnico e também ter aquela experiência aquele vínculo digamos assim empregatício em uma determinada empresa ou uma instituição pública ou privada mas tem uma norma que regulamenta os programas de aprendizagem profissional e eles podem sim ser reconhecidos como cursos técnicos de nível médio e também o reconhecimento e certificação de saberes e não menos importante também a certificação por etapas com terminalidade e pelo que nós entendemos as etapas com terminalidade incluem aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência não é isso? e aí gente nós vamos apresentar para vocês agora gostaríamos que vocês pudessem acompanhar o mapa de demandas e possibilidades de oferta então nós estamos colocando aqui apenas um exemplo três eixos tecnológicos as sugestões de curso técnico e as sugestões de curso de formação inicial e continuada fix que são aqueles que são mais práticos que nós podemos oferecer nesse momento então ambiente e saúde sugestão de curso técnico exemplos nós temos os cursos de meio ambiente agente comunitário de saúde cuidados de idosos estéticos estética aliás desculpe e também temos a sugestão de curso de formação inicial e continuada com relação também a esse mesmo eixo tecnológico que é o agente de desenvolvimento socioambiental o agente de gestão de resíduos sólidos de barbeiro e na sequência nós temos os recursos naturais a sugestão de cursos técnicos na área agrícola agrária agricultura agropecuária agroecologia e também as sugestões de formação inicial e continuada que são os cursos de aperfeiçoamento nesse viés também temos aqui para nós que moramos aqui em São Luís é um eixo muito favorável que é o de turismo hospitalidade lazer também nas outras regionais do estado onde pode ser desenvolvido o curso de guia de turismo de eventos de hospedagem nós sabemos que nós estamos num estado que tem muitas belezas naturais locais ainda também não explorados e que podem ser amplamente esse recurso econômico que pode ser amplamente explorado de forma sustentável e aí também são possibilidades que nós temos no estado por exemplo de oferecer cursos de formação inicial e continuada para essas pessoas que já atuam de maneira informal como agente de informações turísticas aí nós temos também o inglês que é fundamental e o curso é aplicado a serviços turísticos isso aqui só uma algumas experiências de que nós podemos oferecer então as nossas potencialidades nossas possibilidades então nós temos uma demanda por esses cursos e temos também possibilidade de ofertar então percursos formativos na educação profissional e tecnológica na rede pública de ensino do Maranhão para nós finalizarmos nossa fala só para ilustrar então nós temos a possibilidade de nós ofertarmos o ensino médio articulado de que maneira contemplando a formação geral básica e agregando essa formação geral básica o itinerário técnico e profissional e aí nós temos aqui três formas de nós oferecermos a primeira é voltada para as escolas parciais de maneira concomitante que seria essa parcial integrada concomitante de que maneira nós podemos fazer essa oferta por meio de programas de aprendizagem por meio de uma oferta de conjunto de fix articuladas e também oferecendo uma habilitação profissional técnica de nível médio com carga horária que varia de entre 800 e 1200 horas bom e aí para quem está nas escolas em tempo integral e aí independente se é um centro do camais se é o IEMA tem a possibilidade de obter uma habilitação profissional técnica de nível médio também com essa variação de carga horária de 800 a 1200 horas como também pode se aperfeiçoar obtendo uma qualificação profissional técnica de nível médio também variando de 800 a 1200 horas e a terceira modalidade que são as modalidades integradas nós vamos ter habilitação profissional técnica de nível médio variando de 800 a 1200 horas a qualificação profissional técnica de nível médio de 800 a 1200 horas e para finalizar nós também temos a oportunidade de oferecer um conjunto de fix articuladas a um determinado eixo tecnológico e aí nós finalizamos aqui a questão da formação diversificada e a preparação básica para o trabalho então aqui nós conseguimos fechar mais ou menos o que seria o percurso formativo da educação profissional tecnológica tecnológica na rede pública de ensino do Maranhão então professora é o que você nos traz primeiro que contexto é esse que tipo de oferta é essa traz para a gente e tranquiliza certamente todos da escola o professor os pais quanto a concepção mantida e a concepção de formação integral dos estudantes mesmo com a oferta de um itinerário que seja técnico profissional mas sem perder essa dimensão inclusive dando oportunidade para que ele possa ampliar os seus estudos para que ele possa seguir o percurso acadêmico por exemplo até mesmo se transformar num cientista um pesquisador um professor um docente então isso é importante para que nós compreendamos que mesmo que falemos mesmo que identificamos identifiquemos as 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 críticas né e até concordemos com as críticas acerca da da formação técnica profissional mas é importante observarmos as oportunidades que também ela pode trazer né e aí a senhora traz também para a gente as formas de oferta que hoje constam no documento curricular do território maranhense certo que nos dá aí nos dá aí um leque né de oportunidades observado claro a região o interesse do estudante a vocação né local da possibilidade de estarmos organizando a partir desse interesse efetivamente e da necessidade local né podendo obviamente também observado claro as condições reais da oferta de cada rede a exemplo a rede estadual do Maranhão né hoje já tem a expertise quanto a formação técnica profissional integrada né a partir dos IEMAS e também já temos em EJATEC né para EJA nós temos já essa oferta então considerando isso nós podemos dizer que atualmente o estado do Maranhão ele 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 passa né por essa transição de organização curricular mas ele está tendo cuidado e por isso amplia a partir do documento o cuidado com o impacto né positivo que isso deve ocasionar para o estudante que é o nosso foco né que é a nossa centralidade certo então eu queria te agradecer muito pelas tuas contribuições né agradecer também a professora Patrícia e perguntar se vocês não gostariam de fazer pelo menos mais algumas considerações finais né eu o que eu o que eu chamo sempre atenção é para que todos nós que somos da da rede né da rede estadual que nós nos apropiemos efetivamente desse documento né que conheçamos as oportunidades e que possamos estar contribuindo com a Secretaria de Estado da Educação no sentido inclusive de tomar decisões mais assertivas pensando em quem no estudante em assegurar o direito de aprendizagem do estudante né professoras então esse é um ponto crucial e aí eu encerro aqui a minha a minha reflexão dizendo é de que isso só é possível pensando o estudante na formação integral né de forma integral não estamos falando de tempo integral a sua integralidade como pessoa como bem você disse né a concepção humana do trabalho de que ele é produtor também né mas de que ele constrói a história de que na dimensão do desse trabalho produtivo do trabalho intelectual da produtividade intelectual que ele pode trazer não só para o Estado né professora mas também para o país para o mundo e a gente já sabe né que nós temos várias graças a Deus já temos várias vários depoimentos né de estudantes que hoje né com inclusive com formação lá nos IEMAS hoje está trabalhando na secretaria certo e que tem um potencial muito grande certo e relata de que essa oportunidade foi fundamental para ele né então assim eu quero agradecer e dar a palavra a vocês né passar a palavra a vocês para que vocês possam fazer as suas considerações finais obrigada professora Adelaide a minha fala final ela vem muito para destacar né o papel das nossas equipes escolares né na consecução né do proposto para os itinerários formativos integrados ou para a formação da EPT né e aí eu preciso destacar né o quanto o professor ele é o principal artífice né desse processo e quanto ele precisa permear esse currículo né de metodologias de um planejamento assertivo né destacando o papel do estudante dando a esse estudante oportunidades né de acesso às informações maiores possíveis né com os recursos que ele conta né no seu contexto escolar né de modo que ele possa garantir que os nossos estudantes né quer sejam né da zona urbana né das escolas rurais ou estudantes campesinos né quilombolas indígenas eles possam se ver contemplados nesse currículo né de modo dinâmico né de modo flexível e ao mesmo tempo que articule né o exercício da cidadania que garanta aprendizagem crítica né atuação nas decisões importantes da vida e de modo geral né forme esse indivíduo para o convívio com seus pares e para interagir significativamente na nossa sociedade eu faço as palavras da professora Patrícia as minhas né muito importante essa fala dela e como eu estava falando sobre o itinerário de educação profissional e tecnológica eu sou muito suspeita para falar né porque eu sou uma árdua defensora do ensino médio integrado a educação profissional e tecnológica mesmo porque eu vejo nessa possibilidade da articulação da formação geral básica com a qualificação para o trabalho que é uma demanda né que muitos dos nossos jovens mesmo na periferia aqui de São Luís eles nos solicitam né mesmo aqueles que estudam na escola em tempo integral que precisam deixar de estudar precisam às vezes se transferir para uma outra escola por conta da não oferta desse itinerário mas eu vejo que é muito importante é um passo que nós damos né para a nossa juventude maranhense conquistar quem sabe a sua emancipação a sua autonomia principalmente para aqueles como a gente comentou anteriormente estando uma conjuntura desfavorável e que às vezes precisam trabalhar antes mesmo de completar os seus 18 anos de idade e que às vezes tem um sonho quem sabe de entrar na faculdade e naquele momento o projeto ele precisa ser adiado mas que ele pode entrar agora com essa oferta de técnica a oferta do itinerário de formação técnico profissional de modo qualificado então eu acho que isso é uma grande conquista que nós temos a reformulação do ensino médio ele nos traz ampliações de aprendizagem mas também de oportunidades para que o jovem ele possa ter uma oportunidade quem sabe nós não tivemos lá atrás com essa mesma qualificação com essa mesma qualidade de professores que nós temos hoje na rede capacitados habilitados nossos gestores também com todos comprometidos hoje estão um pouquinho sofrendo um pouquinho com a reformulação mas nessa fase de transição isso é normal e nós sabemos que cada gestor que está nos assistindo nessa tarde ou nessa manhã ele vai ou quem sabe nessa noite dependendo do seu turno de trabalho ele vai ou ela vai se apropriar desses conhecimentos e com certeza vai colocar isso em prática nossos queridos colegas do IEMA que são nossos grandes parceiros na oferta do itinerário de formação técnica e tecnológica nossos parceiros do IFE e os demais parceiros que estarão conosco a gente só tem um momento assim para agradecer nós estamos aqui realmente representando a Secretaria de Educação mas o nosso intuito realmente oferecer ofertar para os nossos estudantes para os nossos professores sempre o melhor então é com essas palavras que eu gostaria de me despedir Obrigada professoras e eu quero agradecer a todos que estavam conosco que estão até agora dizer que não esqueçam de registrar suas frequências no chat nós deixamos aí fixado o formulário de frequência façam também avaliação é importante esse feedback para a gente para que os próximos os próximos momentos formativos a gente já possa estar reorganizando a partir dessas devolutivas de vocês eu quero desejar aí muito sucesso nessa implementação e de que vocês podem contar com a equipe da Secretaria de Estado da Educação e deixar aqui o nosso abraço e o abraço da nossa secretária professora Leuzinete Pereira um grande abraço a todos e lembrando que esse material que esse momento aqui ele vai ficar disponível para que vocês vejam quantas vezes forem necessários quantas vezes sentirem necessidade inclusive de todos os demais seminários já aqui discutidos apresentados para vocês tá bom então um grande abraço e muito obrigada e até a próxima pessoal tchau